As equipes do CPT de Caldas Novas estavam em patrulhamento durante a noite quando avistaram em um veículo, um veículo com quatro indivíduos no seu interior transitando para um setor um pouco afastado da região central com os faróis apagados. Isso chamou a atenção da equipe que partiu para a abordagem policial. Neste momento os indivíduos não atenderam as ordens, houve um breve acompanhamento e de uma hora para outra os indivíduos pararam o veículo e desceram, já efetuando disparos de armas de fogo contra a equipe, que passou a revidar de imediato. Esses indivíduos sofreram ferimentos, foram incapacitados, foi acionado de imediato o socorro médico através dos bombeiros da cidade de Caldas Novas, que prestaram todo o socorro médico para esses indivíduos que foram levados para o hospital da cidade. Infelizmente não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Quatro mortos, esse mundo pode parecer grande, mas o estrago que eles fizeram aqui enquanto vivos foi bem maior. Bem, na sequência da ocorrência, já falando com familiares e com outras pessoas que viram o acontecido, as forças de segurança da cidade, as equipes de inteligência da polícia militar, conseguiram identificar esses indivíduos. E viu-se que tratava-se ali de quadrilheiros, indivíduos faccionados de altíssima periculosidade, sendo que dois deles, até o momento, são responsáveis por, no mínimo, dez homicídios ocorridos no último ano na cidade de Caldas Novas e ali em volta. Esses indivíduos conduziam consigo cinco armas de fogo, sendo quatro revólveres em mãos, e durante a busca no interior do veículo foi localizado uma arma de grosso calibre, uma espingarda gaúcho de doze, de altíssimo poder ofensivo que eles estavam carregando ali. Acreditamos que todo esse poder bélico e essa forma de estar andando, transitando pela cidade, nos leva àqueles que eles estariam ali procurando algum desafeto, algum membro de outra quadrilha, de uma facção rival, para que pudessem atacá-los. Porque eles vinham fazendo isso cotidianamente ali na cidade, nessa guerra entre facções, entre quadrilhas, descabida, sem nenhum propósito, que traz grande prejuízo à sociedade, atingindo o trabalhador, a pessoa de bem, que por muitas vezes está passando por perto de um local que é atacado por esses indivíduos.